Fala aí galera da Vox, estamos aqui mais um minuto Vox, diretamente com o professor Maurinho Roque, na academia Grace Bar, de Santa Universidade, o professor Casca Grossa, faixa preta de Jiu-Jitsu, faixa preta de Karate, muita MMA, o professor aqui é sinistro e vamos ver a profissão que ele tenta passar para a gente o resultado do seu cupido, qual a coisa que ele tenta passar para a gente hoje? Bom, ele está passando em um das mil posições de 3 metros, certo? Tem uma raspagem de 1.0 do biribolo que impede a posição de raspa, multiversal e saiba sem pulso. Vamos lá então. Então, estou bem apegado para os multiversal e o ar, beleza? Precisa de subir. Precisa de subir o ar, correto? Eu vou abrir minha guarda e avisar quando eu esqueço de coxa tudo para viver, correto? Troca a perna em mãos, solta uma livre e domina a outra. A mão que soltou, eu vou entrar em parte dele aqui, ó, aproximando e abraçando o companheiro aqui, correto? A minha pele que soltou aqui, eu posso subir o pedro, ó. Subir o quadril para cima, subir o quadril para cima, atrás da costeira de cima, ó, para pegar a beira-viva, correto? A mão de baixo do sopro aqui, ó, eu vou ligar a mão com a minha dele. Passa a minha cabeça de mão com o homem, pressão no braço aqui de cima, pessoal. Então, eu gire para o lateral, subir e acima os centros. Pegada na mão desta parela agora, estendeu e subiu a posição, subiu. Subiu a posição para a fechada, piso no quadril para dentro da costeira de cima, ó, ó. Acha o meu espaço, libera uma pegada, passa a pegada cruzando, certo? Vou abrir a pegada lá, ó, a mão do sopro, eu vou entrar embaixo dele, abraçando a perna. Perna que sobrou aqui, eu trabalho de perno, ó, jogando o quadril lá para cima. Essa perna livre, entra atrás da frente da concha direita, mão de concha, acompanhar. Passa do ombro para o outro, pressão no braço aqui, pessoal, ó. Ele vai descer e cair na lateral. Tiro da guarda, subiu, sentimos. Apoio. Ai, eu saio da volta do férias, espero que tenham gostado, a produção, a produção civista mesmo. Muito bom, obrigado, professor. É, professor, quais as horas de treino aqui, a única local de treino que eu vou me indicar para vocês que ele vai dar para entender? Beleza, mas temos horários, sete da manhã, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, beleza? Espero vocês hoje em dia, segunda a sábado, beleza? Sabadão, dentro do clipe, das dez de abertinho. É isso aí, galera, tá ligado, se inscreve no nosso canal, e por dentro de várias outras, muito obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado a todos.